Eu e a Aline somos carnavalescas assumidíssimas, por isso a gente veio aqui pra Olinda, como vocês estão vendo, no meio da ventania. Dá as dicas de looks pro carnaval aqui, porque não tem lugar melhor pra se falar de carnaval. Isso. Recife, Olinda, cara do carnaval. E prévio, Aline? Já tá se jogando? Tô começando a me jogar, esse final de semana eu acho que eu já vou aproveitar alguns. Ainda mais aqui, né, que carnaval começa, ó, desde o final do ano. É verdade, em dezembro já tá rolando carnaval por aqui. E na prévia ainda rola aquele look mais caprichadinho, dá pra colocar um saltinho, né, principalmente, né, se for uma plataforma. É, exatamente, dá pra investir ainda no look, se for uma plataforma colorida, super bonita, que a gente viu lá na loja. É, a gente pensa, essa é a plataforma do carnaval, ainda mais é pink, né? Exatamente, cor do verão, salto ótimo pra você ficar nas prévias, né? Se você não desce o salto, você também fica confortável. Isso. Colorido, que aí dá pra jogar com várias roupinhas. E eu curto muito esse tipo de salário nas prévias com vestidinho. Colocar um vestidinho, apostar em acessório, headband, uma make poderosa. Exatamente, eu acho que vai ficar perfeito. E carnaval de rua tu não precisa nem falar, né, que tu ama. Não, amo, amo. Eu também, adoro, é das minhas. Pra carnaval de rua tem que estar confortável, é a regra básica, número um. Não tem como descer e subir ladeira com salto alto. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sapato pra carnaval de rua é tênis. Esse aqui é da UPI e a gente escolheu ele rosinha, porque a cor tendência do verão tá super em alta. Dá pra brincar no carnaval e também dá pra usar depois, muito. O carnaval de rua, pra mim, ele pede um tênis confortável, shortinho, um t-shirt e uma regata. Talvez um acessório de cabeça, que até te ajuda a proteger do sol. Já carnaval de clube, no baile você tem que ir a caráter, né? É uma produção mais glamurosa, que pede mesmo brilho. Puma, aquela produção mais rebuscada, inclusive salto alto. Exatamente. Por isso a gente escolheu essa aqui da BBC, né Aline? Que tem um super saltão. Tem saltão, tem brilho, tem glamour, ela tem tudo com carnaval de clube e pede. É verdade, irreverência, franjinha aqui, ainda tendência. E aí, independente se você for vestida a caráter, ou se você for com aquelas fantasias mais glamurosas que o baile pede, né? Essa sandália cai super bem e dá super certo. Isso, vai ficar perfeito. Obrigada, Aline, pelas dicas, pela participação. Adorei. Obrigada. A gente tá vendo escolhinhas nas posenhas. Obrigada pelo convite, foi ótimo. E aproveita o carnaval, bom carnaval, viu? Você também, a gente se encontra nas ladeiras. Também não deixem de acessar o blog da Aline. Isso, que é o www.paponadacabeça.com.br E mais dicas também lá no Vem Que Tem. É isso, bom carnaval, galera. Tchau. 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 Tchau.